O Zezer é um museu calmante e muito bonito. O edifício é ótimo para o museu Antiga Tulha dos Cabrais, a família do Descobridor do Brasil que morou no Castelo de Belmonte e depois construiu um solar mesmo em frente do celeiro. Era a Antiga Tulha da família Cabral, o Antigo Celeiro. Por isso é que é um edifício que tem muito pouca luz do exterior. Tem apenas três janelas que era para uma melhor conservação dos alimentos. O edifício é de uma nave o suficiente para albergar informação em grandes painéis sobre a diversidade do rio Zezer. O rio Zezer nasce na Serra da Estrela, nos Cântaros, e vai desaguar em constância no rio Tejo. Portanto, ele faz um percurso de aproximadamente 240 quilómetros e é isso mais ou menos que nós vemos aqui neste museu. Uma parte do percurso do rio é no Conselho de Belmonte, quando contorna o sul da Serra da Estrela. Em cada um dos troços do rio, é como o museu ilustra a flora, a fauna e como o rio influenciou a vida humana ao longo do tempo nestas regiões. Os visitantes podem interagir em vários painéis, mas o mais ilumbrante é a descoberta de um mundo fascinante do rio que atravessa o centro de Portugal. Não é assim de estranhar a reação de alguns visitantes. A maioria, aliás, já teve contato com o rio. Normalmente já conhecem, mas ficam sempre curiosos para conhecer o percurso e fazer o percurso de caiaque ou a pé mesmo, em alguma parte. Um outro lugar com funções pedagógicas e informativas sobre o Zezer que se pode visitar é em Manteigas. É o centro interpretativo Valglaciar do Zezer, próximo da nascente do rio, a 1.900 metros de altitude.